Fala família Tricolor, amigo torcedor, sejam todos bem-vindos ao canal, vim falar sobre o atacante Biro Biro, uma das piores contratações da história do São Paulo, um jogador que não fez nada no São Paulo, só passou mesmo e não fez nada, vou falar como que ele está atualmente. Antes de continuar o vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e também ative as notificações, não esquece de deixar os comentários se puder e quiser, é claro, torne-se membro do canal para ter vantagens exclusivas do canal. Dito isso, bora para o vídeo. Então o atacante Biro Biro é um jogador bem baixo, atacante baixo, ele só tem 1,64m, ele é conhecido como Biro Biro, na juventude ele jogou no Nova Iguaçu e no Fluminense e como profissional ele começou jogando no Fluminense. Depois ele passou pela Ponte Preta e da Ponte Preta ele se destacou e foi jogar na China, no Xangai Xixin. Aí depois de jogar na China, o São Paulo contratou o jogador, ele voltou para o Brasil em 2019, depois ele não teve uma boa passagem no São Paulo, foi jogar no Botafogo. E no Botafogo também ele não se destacou e agora ele está jogando emprestado pelo Botafogo no Nova Iguaçu do Rio de Janeiro. Ele está jogando no Nova Iguaçu emprestado pelo Botafogo. Então é isso, o jogador hoje está com 27 anos de idade, uma das piores contratações da história do São Paulo. Deixa aí nos comentários se você lembra dele, deixa seu like e se inscreva no canal se não for inscrito. Forte abraço e vamos São Paulo! Então galera, tem uma novidade exclusiva para vocês que se tornarem membro do canal. Vocês terão direito a gravar um vídeo comigo aqui no canal todo mês, tem planos a partir de 1,99. Você vai fortalecer o canal e também terá vantagens exclusivas do canal, beleza? Então torne-se membro, forte abraço! Tchau!